Em noite azulada, torcedores do Boi Caprichoso compareceram no último sábado no curral Zeca Chibelão para a prestigiária Noite da Galera, cumprindo o calendário festivo do Bumbá na temporada deste ano. Ao som das toadas cantadas pelo apresentador oficial Edmundo Oran, a nação reviveu os sucessos do Bumbá no passado. O dono da festa não poderia deixar de participar do evento. Após sua aparição, a galera foi ao delírio com sua evolução. Mas a noite também contou com toadas do novo álbum, O Brado e do Povo Guerreiro. Quem ainda não acompanhou algum dos ensaios deste ano, eles estão acontecendo de terça ao sábado. Vai fazer levantar a poeira, roda a capoeira, que é onde eu vou, o maior será de norte, cultura popular, que aqui na Amazônia vai ser. Se não nascer é de animar seria, emissora de jeito feliz, todos vão se encontrar na festa dos paris de ti.